Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar pra vocês agora muitas florzinhas que estão aqui abertas aqui nas minhas plantinhas. Olha só que linda! Essa linda florzinha é a tumbeja. Tumbeja erecta. Daqui é uma violeta. Olha só que linda essa violeta. A minha primeira violeta, eu tenho só esta. Já estou fazendo mudinhas. Já tirei várias folhas aqui e estou fazendo mudas. A minha rosa do deserto está aqui maravilhosa, com várias flores. A outra rosa do deserto está aqui com vários botões. Aqui a azaleia está aqui com essa linda florzinha. O espargo de melindre é uma planta bem antiga, do tempo da vovó. Olha que planta linda! De fácil cultivo. Uma planta que se alastra. Uma planta maravilhosa. Você pode estar fazendo coquedama também, do espargo de melindre. Fica lindo um coquedama de espargo de melindre. Depois eu quero estar fazendo um coquedama desta linda planta. Olha que bonita! Uma planta bem delicada, bem fininha. Olha que linda, olha gente! Bem delicadinha as folhas do espargo de melindre. Essa linda planta se chama Erika. Ela é dessa linda florzinha, bem singela, bem delicada. Olha que lindinha! Eu tenho alguns vasos aqui de calícia. Olhem só esses aqui como estão lindos. Olha que lindinha! Olha que lindinho, pessoal! Essa aqui, olha gente, é uma muda. Olha aqui a raiz, olha que interessante, muito linda. Aí você pode estar plantando ou deixar pendente. Eu acho lindo assim deixar pendente. De vez em quando eu faço algum vasinho. Olha que lindo! Aí eu vou e pego assim, né? E já planto, aí é uma muda. Tá vendo? Esse aqui é as raízes. Mas, é, deixando o vaso também pendente, fica muito lindo. Olhem aqui no pneu que eu plantei, já mostrei recentemente pra vocês. Estou aqui novamente mostrando. Olha que lindo que ficou a calícia aqui no pneu. Olha que bonita! Está aqui maravilhoso! Estou deixando ele pendente. Olhem só que lindão! A linda florzinha, olha que bonita! Tapete de rainha. Está com vários botõezinhos aqui também. Olha que lindinha! Eu ganhei de um inscrita aí do meu canal, essa planta. Olha que linda! Epícia, tapete de rainha. Muito linda, né? Está com vários botõezinhos também para sair mais florzinhas. Essa aqui é vermelha. Aqui é uma calanchoe com várias florzinhas. Olha só, pessoal! Que lindinhas! Minha avenca, plantada aqui em uma pet. Em um vaso pet. Está aqui maravilhosa a minha avenca. Essa linda flor é a flor de maio. Conhecida também como flor de seda. Aí, nesse vaso nasceu uma samambaia. Aí, eu deixei e olha só, pessoal. Está aqui no meu quintal. E deu essa linda florzinha. Abriu só uma. Mas, com certeza, depois virá mais. Muito linda, né? Aqui é a begônia. Olha que linda. Aqui no meu quintal. Essa linda florzinha também amarelinha. Olha só, pessoal! Que arranjo lindo! Que eu coloquei aqui no meu corredor. Com essas plantinhas. Aí, estou aqui, né? Mostrando pra vocês como ficou lindo. O que vocês acharam? Coloquem nos comentários. O que vocês acharam desse arranjo? Com essas plantinhas aqui no meu corredor. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!